O meu dia era o Zamasques e o Leonardo Já tentei de convencer de tudo acontecer Balzinho, né? Então é ele, é bala no trem O que é isso, bicho? Milionário e José Rico Agora você ficou bonita Depois desse ó, você ficou famoso A vida tem hora de viver Pra ter de passar Segura o som Agora, bem baixinho, Sérgio Reis assim, ó Toda vez que eu viajar Pela estrada Tô no fim E hoje eu amo O fim do ar é valentoso Arrasando com o costurante Ó, que eu perdi seu forço Quebra ele Ficar ouvido Cri-chê, Ralf, baixinho assim, ó Só que tem que fazer umas caretinhas assim, ó Pra ficar bom É limão, senha Toda morena Esse sorriso Que deixa carente Quando passa por mim Tem que fazer umas caretas, peraí Esse vai É Rio Negro e Solimões Eu sei que você quer O pé Que isso lembra É O pé Guilherme Santiago Foi, 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 foi Foi, bolo doido Foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi, bolo doido Foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Esse cara aqui é o seu fã demais Eduardo Costa, senhora Me deu chance de explicar O meu amor é real E você tem Entender Quem gostou Bate palma